E aí pessoal, irei mostrar uma coleção de filmes de terror e suspense em DVD. Aqui é o Um Drink no Inferno, Um Drink no Inferno 2, Um Drink no Inferno 3, Piranha, Piranha 2, Boa Noite Mamãe, Na Hora da Zona Morta, A Noite dos Mortos Vivos, O Despertar dos Mortos, O Dia dos Mortos, Doce Vingança, Doce Vingança 2, Doce Vingança 3, Esse aqui não é original, ele é autorado, pois infelizmente não foi lançado no Brasil no DVD original. O Último Exorcismo, O Último Exorcismo Parte 2, O Exorcista, O Exorcista 3, O 2 eu ainda não tenho, E o Exorcista, O Início, O Massacre da Serra Elétrica, O Massacre da Serra Elétrica, O Início, Casa de Cera, Pânico na Floresta, Floresta do Mal, Aqui é o Pânico na Floresta 2, Floresta do Mal Caminho da Morte, Aqui é o Pânico na Floresta 3, Pânico na Neve, Que é o 4 do Pânico na Floresta, Pânico na Floresta 5, Esse aqui é autorado também, pois não foi lançado no Brasil original, Pânico na Floresta 6, que também não foi lançado no Brasil, é autorado, Quando as Luzes se Apagam, Assim na Terra como no Inferno, Navio Fantasma, A Bruxa, Livrai-nos do Mal, Demônio, Oudia, O Jogo dos Espíritos, Godzilla, Cloverfield, Luzes de O Monstro, Rua Cloverfield 10, Vampiros de John Carter, Drácula de Brainstock, Entrevista com o Vampiro, Pesadelos e Paisagem Noturnas, Volume 1, O Volume 2, e o Volume 3, e o Volume 3, Quarentena, Quarentena 2, Saco de Ossos, A Mansão Master, A Mansão Master, O Salon Slot, Rosal Red, A Casa Adormecida, Fenômenos Paranormais, Fenômenos Paranormais 2, Fenômenos Paranormais 2, Esquema Suspense, Esquema Suspense, Conficção, Pânico na Neve, não é da franquia do Pânico na Floresta, O Orfanato, 13 Fantasmas, A Aparição, Abdução, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, A Dança da Morte, Necronomônico, O Livro Proibido dos Mortos, Super 8, A Entidade, Guerra Mundial Z, O Exorcismo de Emil Rose, Sala em Slot, Sala em Slot, Esse que é o de 70 e pouco, 1970 e pouco, Reanimator, Ponfio, Cujo, Espinhos, Aí colecinha, tem que conseguir isso daqui pra tua coleção viu, Cemitério Maldito, Cemitério Maldito 2, Cemitério Maldito 2, Eu Sou a Lenda, Águas Arrasas, Águas Arrasas, Tropas Estelares, Tropas Estelares 2, Terra dos Mortos, Madrugada dos Mortos, Madrugada dos Mortos, Diário dos Mortos, Colheita Maldita, Colheita Maldita 2, Colheita Maldita 3, O Iluminado, O Grito, O Grito 2, O Grito 3, O Grito 2, O Grito 3, O Planeta Terror, O Grito 3, O Brito 3, O Coralante avoidantor, Letty 4, Queo é estranha, Queo é estranha, Queo é o Remake, Os garotos perdidos Garotos perdidos, a tribo Garotos perdidos, três, a sede Trinta dias de noite Trinta dias de noite, dois Celular, um grito de socorro, suspense muito bom Fred vs Jason Sexta-feira, treze Sexta-feira, treze, parte dois Sexta-feira, treze, parte três Sexta-feira, treze, capítulo final, aqui é o quarto Sexta-feira, treze, um novo começo, parte cinco Sexta-feira, treze, parte seis Jason vive Jason wax Sexta-feira, treze, aqui é o remake Extermínio 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 dois Fome animal Zumbi à volta dos mortos Chamas da vingança Que é um suspense com ação Muito bom também Premonição 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 dois Premonição três Premonição quatro E o pré-monição cinco Pra mim só foi bom até o terceiro Temos vagas dois E o primeiro Temos vagas No cair da noite Mama Zumbis no cinema Volume um Que são quatro filmes de zumbi A noite dos mortos vivos Não se deve profanar o sono dos mortos A noite do terror cego E a noite dos arrepios Aqui temos zumbis no cinema Do volume dois Que tem a noite dos mortos vivos Enravecida na fura do sexo Pavão na cidade dos zumbis E noite do terror Zumbis no cinema volume três Que tem zumbi a volta dos mortos Cidade maldita Sonho de morte E os zumbis de sugar rio A mosca A hora do lobisomem Não tenha medo do escuro Anaconda 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 dois Anaconda três E o anaconda quatro Garota infernal Canibais Anjos da noite Anjos da noite Anaconda dois A evolução Anjos da noite Três A rebelião Anjos da noite Quatro Despertar Você é o próximo Perseguição 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 dois Perseguição três O albergue O albergue dois O albergue três Invocação do mal Invocação do mal Invocação do mal dois Atividade paranormal Atividade paranormal Atividade paranormal Dois Atividade paranormal Três Atividade paranormal Quatro Atividade paranormal Tóquio Atividade Paranormal Marcados pelo Mal E Atividade Paranormal Dimensão Fantasma REC REC 2 Possuídos REC 3 Gênesis O Chamado O Chamado 2 E O Chamado 3 Presos no Gelo Presos no Gelo 2 E Presos no Gelo 3 O Início Um Lobisomem Americano em Paris Um Lobisomem Americano em Londres Bom pessoal, o vídeo está ficando por aqui O vídeo está ficando um pouco grande Então no próximo vídeo eu postarei a segunda parte do restante da coleção Espero que tenham gostado Quem gostou deixe seu like, se inscreva no canal E se puder pode comentar também aí Obrigado por assistir e até mais